O Lani, minha diretora Lani, o meu querido Latorre, por que que mulher leva tanto tempo pra maquiar? O processo de preparar a pele, e é um carro que tem que passar o prime pra depois... Não é? A unha também? O hidratante, pra botar a maquiagem, eu nunca ouvi dizer isso não, Minha mãe botava um pozinho de arroz, rapaz, ué, eu não... Quem mudou o quê, meu? Minha mãe dava um potinho, tinha até um espelho que vinha já nele, assim, ué, acabou. Ué, deixa eu te contar o que aconteceu, eu não sei se eu conto... Ué, foi assim. Laura, aniversário da minha amiga Labelle Dejur. Bem, foi sábado, foi? Sábado. Eu cheguei no meu trabalho, era nove horas, nove. Eu disse, vou tirar o sapatinho, vou aqui, só encostar, que vai aí no... Sexta. Que já já a lona tá pronta, né? Nove. Dez, onze, meia-noite, manda banho... Eu disse, tu ainda vai pra esse aniversário? Calma, não tá vindo, eu tô me arrumando. Eu tô pintando, eu disse... Minha filha, eu pinto a ponte do Rio Amazonas com quatro horas. Nossa senhora, eu pinto uma casa, quanto mais um rosto. Ué, aí Laura... E eu, cara, a filha já... Eu digo, rapaz, vou dormir. Põe, Laura, entrou no carro. Ainda, ué, baixou o espelho. E eu dirigindo, aquela luz reflete pra dentro do rodinho. Aí ela achou pouco, aquela pequenininha, acendeu a do meio. Pra botar o quê? Os brincos. Aí, ué. Eu disse, meu Deus, quatro horas, ela tava fazendo o quê? Não é? Aí, viu, Lani? Lani, presta atenção, Lani. Aí, a tarraxinha caiu, ué. A tarraxinha caiu. Ela foi pegar a bichinha, viu? Olha! Foi! Aí, eu disse... Ela disse, meu Deus, que vergonha. Olha, fica entre a gente. Aí, eu baixei o ouvido, eu disse, posso dividir a caatinga? Não é? Pelo menos. Já tá inscrito em nosso canal? Sim? Então, não esquece de ativar o sininho, né? Pra você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, mágica, porrada, tibos, colhação, facada. Tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Tá aqui no nosso canal.